Então, gurizada, mano, já tô indo lá treinar, só que o meu brother não respondeu ainda, o David, eu tava vendo com ele o que que eu posso treinar hoje, tá ligado? Porque, tipo, tá me sobrando muita força de sábado, comi pra caralho, tipo, carbei a fu, e ontem só fiz aeróbico, fiz aeróbico de manhã e de noite, então tá me sobrando muita força, eu tô pensando em fazer um ombro, tentar destruir o ombro, moer, que eu gosto de tirar o ombro pra caralho, né? E eu vou vir aqui com ele, só que o arrombado não me responde, deve estar passando o personal pra alguém, pra alguma tiazinha, mas daqui a pouquinho eu mostro um pouco pra vocês lá na academia, já mostro o shape também, como é que tá, o bagulho, e, mano, estou feliz pra caralho, porra, Vamos chegar azuclinando lá do bagulho, e seja o que Deus quiser, tamo junto, gurizada, é nóis! Já não treinei o treino, fiz hoje uma ombreirinha, de abdômen, E agora, vou tomar um banho, vou lá pra loja trabalhar, tem que seca bastante ainda essa semana, aí ó, Aqui ó, tô pegando bastante água, hoje eu tomarei uns 10 litros de água, Peraí isso, gurizada, vai pegar um pouquinho pra me ajudar. Tô gurizada, eu tô aqui na loja, tô aqui com o João e, ó, estamos trabalhando, E vou tirar aqui a música pra não dar direitos autorais, né, senão vai, vai travar tudo. É, isso aí, hoje vou, acabei de comer, comi frango, alface, brócolis, um pouco de molho zero, Que eu posso ainda, e... comi 4 castanhas nisso aqui, ó. Tô tomando água pra caralho, já tomei uns 2 litros e pouco, uns 2 litros e meio, eu acho. E... tem que tomar hoje 10 litros. Eu vou trabalhar aqui até as 6 e meia, depois vou pra casa fazer mais um aeróbico, Não, mas eu não fiz aeróbico hoje, vou fazer só um aeróbico, na verdade. Fica um baluco aqui, né. Fazer, eu vou ir pra casa às 6 e meia, daí eu vou fazer o aeróbico. Vamos tentar fazer bem intenso esse aeróbico aí, se eu conseguir, se não estiver morrendo. E... Até daqui a pouco, gurizada, é nóis. Ah, nos dias e cinco e pouco. Eu vou fazer minha terceira refeição, olha só aqui, ó. É só frango. Alface e uma... Brócolis. Eu peguei outro molho aqui já. Mostrada, zero calorias, zero sódio, zero açúcar. Vou pôr aqui. E daqui a pouco, vou ir pra casa fazer um aeróbico. E, mano, eu tô mal pra caralho. Tô muito cansado. E olha que eu tô só, tipo, só sentado aqui atendendo as pessoas. Um abraço aí pro Daniel Muller também, que pediu um salve no último vídeo. É nóis, tamo junto, gurizada. Até daqui a pouquinho. Então, gurizada, qual é que é? Seguinte, manos... Ahn... Vou botar o cinto aqui, que senão essa porra vai ficar pitando. Fiz... Fiz o aeróbico. Fiz uma horinha. De bike. Vendo... Uma série de Netflix. Ahn... Agora eu tô tendo que sair. Tenho que ir lá ver um... Um amigo meu em Porto. E... Já tomei nove litros e meio de água. Mano... E tô morrendo de sede. Acho que vai... Vai mais de dez litros hoje. Eu vou... Eu vou tomar, acho que uns onze litros. De boa. E tenho que fazer mais uma refeição ainda. Tô comendo que tá sendo parar em todas as refeições. E tô fraco pra caralho. Mas tá secando. Vou chegar lá fibrado nessa porra. E... Por hoje era isso. Depois eu vou voltar pra casa. Não vou fazer mais nada. Comida já fiz. Fiz só... Um franguinho desfiado ali. Não deu tempo nem de fazer brócolis. Eu ia fazer brócolis pra pôr junto. Vai ser só frango seco desfiado. Daí eu boto o molho ali. Fica mais de boa. Era isso. Quem tá curtindo aí os vídeos. Deixa um like. Se inscreve no canal. E... Recomendo aí o pessoal. Manda pros amigos. Pra todo mundo. A gente tentar erguer de novo o canal aí, né? Depois da competição, vamos tentar voltar a fazer o desafio do lixo, né? Que era o fogo do canal. O desafio. E... Só que agora não posso, né? Não posso sair da dieta. Então... Depois do dia 18, grisado. Tamo junto. E aí... E aí... E aí... E aí...